Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o advogado, ex-deputado estadual, ex-vereador da Câmara Municipal de Santos, Nelson Fabiano Sobrinho. Eu gostaria já de imediato, Fabiano, iniciar essa entrevista. Primeiro, agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foque, nessa nova plataforma. E você hoje, pela primeira vez, aqui no Jornal em Foque, nessa nova plataforma, como dissemos, mas eu gostaria de começar falando sobre a crise política, crise econômica, crise moral, enfim, que o país atravessa, situação gravíssima. E, é claro, sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que acaba centralizando todas as atenções e os debates no meio político e também junto à população brasileira. Nesse sentido, Fabiano, você, como um político, um homem acostumado com o parlamento, tantos anos no parlamento, que tendência você observa hoje no Brasil com relação ao impeachment? Você acha que a Câmara dos Deputados, que daqui a alguns dias vai estar examinando isso, votando o impeachment da presidente, tende a acolher o impeachment ou a rejeitá-lo? Obrigado pela presença, Fabiano. Eu que quero agradecer a você, Chico. Nós somos velhos amigos e companheiros. Provavelmente você tenha testemunhado o início da minha vida política na Câmara aqui de Santos, quando você lá comparecia no seu papel de jornalista político. E, para mim, é uma honra muito grande ter o seu programa e te rever. É verdade, olha, Chico, eu estou completando 73 anos de idade. Eu estava pensando que... Tão jovem, senhor. Não, velho político. Eu testemunhei quase, durante esse período de vida, situações muito difíceis no Brasil. Nós testemunhamos. O golpe de 64, esta cidade sob intervenção federal, o golpe de 68, que foi um golpe feito dentro do golpe. Situações que... A luta pela redemocratização do país, as cassações, perseguições... Inclusive a cassação do deputado Nelson Fabiano Sobrei. É, eu ostento esse fato com muita honra e muito orgulho, porque naquele momento eu estava acompanhando grandes companheiros, Mário Cova, de Melaldo Tarquino, só para falar aqui de Santos, Rubens Baiba. Então é uma honra para mim participar desse grupo. Mas a gente viveu tudo isso, foi uma luta quase insana a favor da democracia, do Estado de Direito. Vencido esse período, veio a constituinte uma outra, a luta importante, a nova Constituição de 88, um período cóloro que foi terrível para o começo da democracia, da redemocratização, você viveu aqueles instantes. Porém, Chico, talvez em toda essa minha vida, eu nunca tenha assistido, testemunhado, um momento tão indigno, tão vergonhoso para a política brasileira como o que nós estamos vivendo agora. quando valores éticos, valores morais, são conspurcados todos os dias e todo instante. Quer dizer, nós estamos vivendo o processo de impeachment da presidência, no momento em que o seu advogado vai à Câmara tentar justificar o injustificável, depois eu explico por que eu penso assim, Nesse mesmo instante, eles estão corrompendo o sistema político brasileiro, vendendo ministérios, vendendo cargos para obtenção de votos. Estão vendendo a gente. Não é ministériozinho, é ministério da saúde que está sendo negociado. E veja, num momento tão difícil para a saúde no Brasil. Estamos aí com H1N1, dengue, zika, E o ministro da saúde, não sei qual parteira do PMDB, quer ficar no cargo. Está se agarrando ali no cargo. E a saúde? Quem está cuidando da política? Não, o ministro é insignificante. Não. Política da saúde? É importante que você tenha... Nós tínhamos aqui, até era daqui de Santos, o Arthur Quioro. O Arthur Quioro, sim. Foi demitido pelo telefone para fazer essa barganha política. A primeira barganha do PMDB. Sim. Agora é a segunda barganha, tentando pegar os partidos aníquos, para pegar os votos, para salvar o mandato desta pessoa que não merece ser salva. Porque se for salva, quem vai estar perdido somos nós. Ontem o ministro da justiça, esse mesmo ministro foi demitido pelo Lula alguns dias atrás, por incompetência. Ele vai ao plenário... Hoje é advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. E eu tenho dúvida se ele poderia desempenhar o papel de advogado-geral da União, advogado para a... Na comissão, né? Na comissão. Claro, claro. Ou é advogado-geral da União... Da União, ou é advogado pessoal da presidência. Quem está sendo vítima daquilo tudo é a União. Sim. E ele está advogando contra a União, mas não importa. Ele vai ao Congresso e o tempo todo... Aliás, a tática de defesa da presidenta é uma só. Fala, olha, isso é 2015, 2014 não entra. É Petrobras não entra nisso. Vamos discutir só a questão da pedalada, que não é bem assim. Não é um empréstimo. Uma vergonha aqui. Mas tudo bem. Sai fora. Sai fora. A corrupção que foi feita na Petrobras, o petrolão, o que nós estamos pagando, o que motivou a pedalada, o que motivou a pedalada, essa sangria desatada na petrolada. Claro, claro. Isso não pode entrar na discussão. Então, eles tentam... E só que eles não sabem do seguinte, o grande, saudoso, constitucionalista, o homem que tem a obra definitiva sobre o impeachment, o doutor senador, querido Paulo Grossar, saudoso Paulo Grossar, ele dizia, instaurado, tem que entrar tudo. O que se discute, a pedalada, os decretos sem autorização legislativa, isso se discute também. Mas você não pode deixar de discutir o resto. Claro. Uma compra da passadena, porque a passadena, o Brasil deu um... Prejuízo incalculável. Não, um dos envolvidos falou assim, eu recebi ali um milhão de dólares de propina. Quer dizer, não, a passadena não entra? Como não entra? Isso é que motiva a sangria toda. Você tem, então, uma situação... As coisas estão todas associadas, integradas. Não há como ir. Porque não há... Aquilo ali não foi um ato isolado de corrupção. Aquilo foi um esquema programado há muito tempo. Começou já no mensalão. Esquema de poder, né? Esquema de poder. Como é que a gente se mantém no poder? Com o dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro público. É nosso. É o nosso dinheiro. Então, se mantendo no poder, a dona Dilma hoje faz comício no palácio. Não, o país só discute isso. A presidenta, em vez de cuidar da saúde, vira público, por exemplo, o Dr. Fabiano. Diz assim, olha, não vou falar mais de impeachment, isso os advogados cuidam, o Congresso, os políticos. Vai administrar. Vou governar. E o Brasil precisa, por exemplo, resolver a questão da saúde. Ou seja, agir como presidente da República. Não, agir como... Mas ela não pode agir como presidente, porque ela nunca deu. Sim, evidente. Pelo menos nesse final poderia. É, poderia. Mas a gente sabe que isso não vai... E o pior, qualquer que seja o resultado desse impeachment, nós vamos ter uma situação grave no nosso país. Nós estamos vendo, talvez, uma das situações econômicas mais trágicas que esse Brasil já viveu. Ninguém está prestando muita atenção. Mas a juventude brasileira está indo embora do Brasil. Jovens, engenheiros, médicos... Se puder, se a pessoa tiver condições e puder, sai mesmo. Não, eu li outro dia um artigo. O número de pessoas que já se encontram em Miami, brasileiros, estão indo para lá. É, assim, alguma coisa em torno de 150 mil brasileiros, jovens, da idade de 18 a 30 anos, estão indo lá para Miami. Pessoas que poderiam estar ajudando a recurso. Claro. Vão fugir. Por quê? Nós estamos vendo a pior crise econômica. Um empreendedor, alguém que queira empreender algum negócio aqui no Brasil, não consegue, porque não suporta o sistema tributário que está aí e não se mexe nisso. E um governo sem credibilidade nenhuma está feito em um cenário o pior possível. Então, nós estamos convivendo a crise de desemprego gravíssima. Nós estamos com algo em torno de 10% da população economicamente ativa desempregada. Desempregada. Vivendo novamente o processo inflacionário ascendente. Ascendente, sem dúvida. Basta ir ao supermercado. E o mais grave, o país em recessão. Sim. O país não cresce. Desindustrializado. Nós daqui a pouco voltamos a ser tupi-guinit. Então, nós estamos querendo transformar o Brasil numa Venezuela. O que funciona é loja de 1,99 vendendo produtos chinês. É esse tipo de coisa. Fabiano, o impeachment passa? Pois é. Na sua avaliação, você como cara que conhece o parlamento, enfim... Eu acho que o impeachment só passaria com um fator. Se houver um fator. É a participação de todos nós. Participação popular. Tem que haver. É a mobilização. O político, a única coisa que o político tem medo... Do povo na rua. É do povo na rua. Isso, você veja, em 2013, a moçada saiu na rua, que é uma manifestação portentosa. No dia seguinte, esse moço aí, o advogado da Dilma, ele veio para a televisão e disse, olha, vamos tomar providências imediatas para fazermos uma reforma política, leis que moralizem... Não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Mas correram para isso. Saiu uma coisinha lá, o financiamento público, o privado de campanha, que eu tenho dúvidas se foi uma boa solução, não importa. Mas saiu. Agora, a única forma de sair o impeachment, e sair o impeachment não é... É tentar um caminho de salvação para esse país. Esse país não aguenta mais. Você entende, Fabiano, que a convocação de eleições seria a melhor solução? Por exemplo, a adoção do parlamentarismo, como é que você vê? Olha, a eleição vai ter o mesmo sistema. O sistema do presidente Zalino, o sistema aí, naquele tempo, a gente já brigava pelo parlamentarismo. Porque é um sistema de crise, permanente. Quer dizer, nós estamos vendo o presidente da república, para passar um projeto, ele tem que negociar com cada parlamentar. É todo dia isso, todo instante isso. É de um fisiologismo perigo. O parlamentarismo, ele muda essa situação. Nossa, ele é o governo da maioria parlamentar. Então, enquanto você tem maioria parlamentar, aquele governo sustenta. Se não, sai, ele sobe, gabinete, tudo mais, sem crise. Em todos os grandes países do mundo, os mais envolvidos, o parlamentarismo é que existe. Com exceção dos Estados Unidos, onde você tem um presidencialismo verdadeiramente presidencialista. Agora, o caminho, o presidencialismo, o Brossard dizer, o presidencialismo é um regime de império, de reino, sem rei, etc. É quase isso. É verdade. É, porque o indivíduo é eleito, pode fazer durante quatro anos todas as barbaridades que essa moça está fazendo. Bom, mas ela não cometeu crime. Será que você levar o Brasil para essa situação que ele se encontra, com a corrupção engraçando? Ah, bom, mas ela não foi pega com o dinheiro no bolso. Não, não. Só foi pego o ministério dela inteiro. Tem ministro preso. Líder do governo. Líder do governo preso. Ex-ministro preso. Só essa... Ela ainda não. Quer dizer, ela não sabia. Aquela história não sabia. Não sabe nada. É a negação e depois a desqualificação do denunciante. É a velha tática. Agora, eu não sei. Há um conjunto de partidos aí que está se propondo agora a eleição para tudo em novembro. Eu acho que seria salutar. Eleição geral, presidencial e também... Porque esse congresso realmente, ele peca também pela legitimidade. Há um movimento nesse sentido. Não sei se vai haver tempo para isso. Eu também acho. Tempo tem. Não, se quiser faz. Se quiser faz. Mas aí depende do congresso. Não sei se os congressistas se submeteriam a uma nova eleição agora. Mas, com certeza, a eleição principal e a presidencial... A proposta saiu do congresso. É, o aré do congresso. Não, é. Seria a melhor solução. Aliás, aquele editorial da Folha de São Paulo de domingo, de primeira página, que propõe nem Dilma nem Temer, uma renúncia de ambos, e pede eleições em 90 dias. É, mas se não der Dilma nem Temer, dá o Cunha. Sem que o Eduardo Cunha assol a presidência. E aí fica difícil. É complicado. E se não for o Cunha, será o Renan Calheiros, também fica difícil. Ou seja, é uma situação, como você mesmo disse, como nunca se viu. Nunca se viu. Nunca se viu. Não, não há alternativa. Essa é uma questão. O próprio ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que o problema é que não resta alternativa. Agora, Fabiano, vou explorá-lo como advogado. Você já fez referência ao advogado Geraldo União, José Eduardo Cardoso. E ele, na sua defesa da presidente Dilma, junto à comissão do impeachment, ele coloca o seguinte, que ali é um evidente golpe, uma vingança do presidente da Câmara dos Deputados, José Eduardo Cunha. Basicamente, esse é o argumento dele. Como é que você vê essa questão, esse argumento dele? Ele, com base nesse, ele diz que o processo de impeachment é nulo. Nulo. Ora, e é um atentado contra a Constituição. Golpe, portanto. Golpe, porque é um atentado contra a Constituição. Um impeachment sem um crime, segundo eles dizem, é golpe. É golpe. É um golpe, é uma ruptura contra a Constituição. Ora, qual é o remédio jurídico que eu, todo cidadão brasileiro, tenho, quando ele é vítima de um ato arbitrário e inconstitucional? Recorreu ao Judiciário, imagina. Recorreu ao Judiciário. Então, nós teríamos evitado todo esse processo, essa discussão, o país não estaria a parar. E a nossa presidenta entraria simplesmente com um mandato de segurança. O Eduardo Cunha está iniciando um processo inconstitucional e isso, eu tenho, e contra os meus direitos como presidente. Eu entro, peço socorro ao Judicial, susto nesse processo e acabou. Por que que não fez isso? Não fez porque não pode. Não fez porque não pode. Porque isso não é mentira. Eles contam tanta mentira que acho que até uma hora eles acabam acreditando na mentira. Acreditando, né? Existe crime, sim. Crime de responsabilidade. Claro que existe. Existe crime. O que não falta é crime ali para ser analisado. Eles falam, não, não, segura aqui, olha só em 2015. Sim, mas em 2015 eles fizeram também a coisa. Então, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um período em que a nossa autoridade vem a público dizer para a senhora, para o senhor, o Brasil, nós estamos vivendo, mentindo para vocês, quer dizer, uma cara de pau pública, uma moça vítima da oposição. Dos golpistas, imagina. E a coisa está na rua. Quem está querendo o impeachment? É, são nós, o povo brasileiro. As pesquisas mostram 70, 80% da população não confia no governo. Não é possível o governo permanecer com esse nível de confiança. Esse governo já foi eleito por mentira. Não. Já foi eleito por mentira. Agora, o que é preocupante também é esse clima de intolerância que o país vive hoje. As redes sociais, como a agressão, há de se respeitar o direito democrático, a liberdade, da livre manifestação de cada qual. Mas não é possível continuarmos também nesse clima de absoluta intolerância. Eu acho que isso é importante refletirmos a respeito disso. Você tem absoluta razão. Porém, eu afirmo que essa situação de acirramento, etc., foi provocada justamente por os que estão ali. Querendo permanecer no poder a qualquer custo. É, não, mas quando terminaram as eleições, falaram uma vitória nossa contra a elite, a elite, não sei o quê. Sempre assim. Que elite? Que elite? Aonde? Como se a elite no Brasil... A elite no Brasil, são eles a elite no Brasil. Então a elite, 70% da população brasileira é elite. É elite, imagina. 82% consideram o governo muito ruim. É elite? É elite, que acha ruim. Não, o Brasil está melhor do que eu pensava. Fabiano, nós estamos já nos aproximando do final do programa. Eu gostaria rapidamente da sua avaliação também sobre eleições municipais. Nós estamos há menos de seis meses das eleições municipais. E eu acho que a situação nacional, é claro, predomina, prevalece. E as pessoas acabam nem discutindo muito a questão das eleições municipais, que também são muito importantes. E daqui a menos de seis meses, estaremos elegendo os novos prefeitos de todo o país. Como é que você está vendo o cenário, por exemplo, aqui na nossa região e particularmente em Santos? E temos um quadro ainda indefinido, temos vários pré-candidatos, nós que você não sabe também serão candidatos. Enfim, parece que teremos uma candidatura única. Um cenário estranho. É muito estranho. Eu acompanho hoje pelos jornais, mas eu estou vendo, esse último período legislativo, o Executivo tinha a Câmara. A Câmara fez, acho que não existe, não houve um... 90%, com certeza. 90%. Agora chega-se ao ponto de você ter a metade quase da Câmara num partido político só. Eu acho isso muito ruim, não é, para a cidade. Eu não sei, será que está todo mundo contente com a situação, por exemplo, da saúde em Santos? Será que está todo mundo contente com a situação do trânsito em Santos? Será que todo mundo deseja a passarela sendo construída em Santos? Será que Santos concorda, por exemplo, com o VLT que está sendo construído há não sei quanto tempo e que toma no meio do caminho um caminho transverso e ninguém explica por quê? Será que a cidade está feliz com essa unanimidade? Porque o papel da Câmara não é ser oposição, é ser os olhos da população. Claro, claro. Fiscalizar. Fiscalizar. Não é possível durante... Legituar. Nós temos agora uma denúncia da merenda escolar que atinge vários municípios. Sim, é verdade. Inclusive Santos. Inclusive Santos. E nessa notícia, que é criminal, envolve-se um vereador. Tem um vereador. Ninguém diz quem é. Ninguém diz quem é. Agora, se eu sou vereador na Câmara, eu vou constituir uma comissão de inquérito, pelo menos. Fala, olha, eu não sou esse cara. Claro. Para Nivar, não é? Não. São 21 vereadores, né? 21 vereadores. Não tem um que está envolvido nessa coisa. Quer dizer, vamos apurar. Quem é esse vereador? Como é que foram feitos? Os preços foram corretos? A licitação foi bem feita? Faz um... Cumprir o papel de mim. De fiscalização, não. Eu não vejo isso. Não vejo isso. Parece que é uma certa anestesia, né, geral. Todo mundo assim meio que anestesiado. É uma coisa estranha. Você se acomoda. Porque antigamente, quando se fazia campanha, Chico, a gente tinha que sair na rua, ir lá na feira, levar bronca do que o eleitor, mas só passa agora, não sei quanto. Hoje é tudo feito pela internet. O político não sai mais na rua. Ele não enfrenta. A gente tinha que fazer comício. Você era trabalhado. Comigado. Hoje o que o político não quer é contato com o povo, com o eleitor. E eu não vejo, o político não consegue representar o povo, se ele não quiser encontrar. Olha, em frente da minha casa tem uma ciclovia que está sendo reformada há quase um ano. Por que você não arruma isso? Eu não parava aquela ciclovia. São várias obras, são várias obras, a cidade inteira. Sim, deu uma coisa, alguma coisa está errada. Aquela concha acústica ali no mozaio, no mozaio, no boqueirão, ficou dois anos para construir. Eu falei, bom, vai sair um negócio espetáculo. Não, botaram um vidro em torno, perto da minha casa. Elas fizeram uma reforma na praça, que tem uma estátua de um surfista, etc. Ficou lá isolado, não sei quantos meses, aquilo fechado. Eu falei, meu Deus, que bom, vai sair alguma coisa. Era a mesma praça, não teve modificação nenhuma. Eu não sei. Me parece que a nossa Câmara tem, lógico, tem governadores corretos e capazes. Mas não está cumprindo o seu papel. A oposição é saudável. Aliás, eu me invalei aqui do Saldunz, Oswaldo Jus, que dizia o seguinte, quando eu prefiro, se você não tiver oposição, crie, estimule a oposição. Porque a oposição faz com que o governo fique alerta, fique sempre de plantão. É verdade. Sempre atento, no sentido de errar o menos possível. Quando não há oposição. E o Oswaldo não tinha. Não tinha, e como? E ele gostar. Fabiano, olha, nós teríamos muito a conversar, você sabe. A pauta política é extensíssima, mas, enfim, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Fato. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença, Fabiano. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Este foi o advogado, ex-deputado estadual, ex-vereador da Câmara Municipal de Santos, Nelson, Fabiano e Sobrinho. Chegamos ao final de mais esta edição do Jornal em Fato. Um abraço a todos os nossos amigos internautas e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri